O Suelen, se depender da noite de ontem, em fevereiro promete ser quente. Meu Deus do céu, que calor que fez ontem e já amanheceu quente. Vou aqui conversar com a Mariana para saber se pelo menos ela tem uma boa notícia para a gente, algum alívio, porque ninguém aguenta esse calorão não, né Mariana? Quem me dera poder trazer essa notícia? Bom dia Suelen, bom dia. Bom dia, traz uva. Traz uva. Quem me dera poder ter esse contato direto aí com o São Pedro, mas infelizmente não é isso que a gente traz não. Bom dia para você que está acordando aqui junto com o Bom Dia Goiás, que dá o prazer da gente, dá o prazer para nós, da sua companhia todos os dias. Agora são 6 horas e 9 minutos e a notícia é de calor. Tem uma previsão de chuva para alguns pontos da cidade, do estado, do Rio Suelen, mas a predominância é de calor. A gente entra no mês de fevereiro, saindo de um calor intenso de janeiro, com possibilidade, então, de calor e pancada de chuva no fim do dia. Essa é a condição que a gente vai ter mesmo. Só que tem algumas diferenças na previsão para o estado inteiro. Eu quero mostrar para você aqui, a gente vai. Tem, então, uma predominância maior de chuva, só para as regiões, para a parte de baixo do mapa, região sul, região sudoeste e região central. Na região leste e no norte, a gente vai ter um sol maior hoje, um sol bombando aí o dia inteiro, com a possibilidade de chuva, então, chegando no fim do dia. Mariana, e daqui para frente, você falou das temperaturas, a tendência é só esquentar um pouquinho mais, né? Vamos tentar, mas olha as máximas que a gente tem hoje, o norte com 32 graus, todas, praticamente, todas as regiões, praticamente, nos 30 graus mesmo, e a gente destacou algumas cidades para você. Vamos abrir aqui, três das nossas três escolhidas de hoje, Palestina, Goiatuba e Guapó, todas com calorão bombando forte. E a chuva? Uma miserinha de chuva, 2 milímetros, Palestina, Guapó um pouquinho mais, mas é aquele chuvisquinho que não dá nem para estragar muito o seu cabelo hoje, não. É só para dar um susto mesmo, não melhora a umidade, não estraga o cabelo e não abaixa a temperatura. É só um chuvisquinho mesmo para assustar. E na nossa capital, como será que o Goianiense está acordando, Mariana? Será? Está espantando a preguiça aí, gente? Conta para a gente, conta como é que está começando o seu dia, que a gente adora saber aí como é que está começando, preparando aquele cafezinho ontem, inclusive a gente recebeu uma foto muito legal, um rapaz mordendo um pão de queijo com a poupa agora, fazendo inveja para a gente. Essa é a maldade do dia, né? Essa é a maldade, dessas não manda não, gente, estou brincando, só mandar tudo o que você quiser, vamos ver uma imagem do dia começando na nossa capital, agora, já nesse momento, 23 graus em Goiânia, hein? Vai fazer calor hoje ou não? Então, 32 de máximo, a umidade do ar cai muito ao longo do dia, nos momentos que faz mais calor, só 47% tem aquela possibilidade, então, de chuviscar no fim do dia. Não vai ter problema ao longo do dia, né, Anderson? Então tá bom. Terminando de almoçar, dá meia hora, cata a roupa do varal, porque a gente não sabe que hora que essa chuva vai chegar. Esse calor do dia vai secar rapidinho. É isso aí. Isa, tem gente mandando foto pra gente, a gente tem agora um tono BDG de Inhumas, o Vitor garipar com a gente, só não passa inveja demais pra questão de queijo que você está preparando aí pra comer, mas pode mandar o que você quiser. Foto do cafezinho, né? Foto da correria de manhã, a gente adora conhecer quem nos assiste, é muito legal essa interação que a gente tem com os nossos telespectadores, Mariana, e a gente te espera daqui a pouquinho pra falar de trânsito. De nada, estarei aqui, até já. Tempo, e ela tinha pedido pro pessoal pra mostrar como é que tava o dia, né? É isso aí, a gente recebe sempre muitas fotos, e a Rita, tá em Santo Antônio, mandou pra gente uma foto do amanhecer lá, olha a foto dela, ela disse que valeu a pena registrar os primeiros raios de sol dessa quarta-feira, Anderson. Ela tá no mestrado, olha que imagem legal. Linda imagem, né? Beijo pra Rita, e tem chuva pra ir hoje, hein, Rita? Se prepare pra isso. Que bom, chuvinha vai bem. Falando em chuva, a gente comentou que janeiro é o mês mais chuvoso do ano, disso todo mundo já tá careca de saber. Mas a novidade é que não veio a quantidade de água esperada pro mês, não, pra grande parte do estado. Vamos entender isso aqui no telão? Olha aqui, vamos juntos, gente. Parte de cima do mapa. Onde choveu, por quê? Porque foi onde choveu menos, choveu abaixo do que era esperado pelos meteorologistas. Só choveu dentro da média, no sul e no sudoeste. Adivinha quais cidades, a risca? Choveu? Ó, começando a aparecer. Lá no leste, no norte do estado, certeza que tinha, nordeste. Posse foi uma miserinha de chuva, quase ali na Bahia, não choveu quase nada. Goiânia, cidade de Goiás, várias cidades onde o volume de chuva não atingiu nem a média. Inclusive, a cidade de Goiás já teve problema, né, no ano passado, com o racionamento de água e tomar cuidado. E a Mariana falou de Formosa ali, Anderson, eu queria destacar as cidades ali perto de Brasília, onde choveu pouco, e no DF já tem racionamento de água. As cidades ali perto já estão enfrentando um racionamento de água. E é uma região muito seca, né? E em pleno período chuvoso já tem racionamento de água. Em pleno período chuvoso, né, gente? Vamos pra Luzinha agora. Cidade onde a gente teve uma chuva dentro da média, pelo menos. Rio Verde, Pamiria, que tá ali no sudeste, Catalão, na mesma região. Catalão, inclusive, teve alagamento semana passada. O sudeste do estado choveu bem e o sudoeste também. Agora, a parte de cima na parte de cima foi uma secura danada. Vamos colocar agora... Mas por que que isso acontece, né? No mesmo estado, mas as correntes passam por aqui e às vezes atrapalham a chegada de... Porque é a chuva, a tal da chuva isolada que a gente fala, né, Anderson? Chove em alguns pontos, não chove em outros. Essa é uma característica também do verão. Essa chuva empancada em áreas isoladas não é aquela chuva regular, não. Tá certo. Infelizmente. Infelizmente, né? É isso aí. Falando em chuva, a gente comentou de Rio Verde e Jatai, que estão entre as cidades ali onde mais choveu. São cidades que movimentam muito o agronegócio. A gente falou disso ontem. Início da colheita da soja, né? O que que o produtor rural mais precisa? No que que ele tá sempre de olho? De olho no tempo. No tempo, né, gente? Só que... Olha só que curioso isso. Mesmo as duas estando ali só com 80 quilômetros de diferença, pertinho uma da outra, Rio Verde e Jatai, em uma choveu muito, em outra não choveu tanto quanto era o esperado não. Vamos entender o porquê na reportagem. Explicado, né? Explicado. A reportagem do Tiago Vilela mostrou muito bem, né, o que que tem acontecido com o produtor. E agora vamos ver... Goiânia? Vamos dar uma olhadinha? Como é que tá acordando você, goianiense, se preparando aí pra sair de casa? A gente mostra imagens ao vivo da cidade. O dia já clareou totalmente, sol azulzinho em Goiânia. E vamos ter um dia quente, assim como foi à noite. A nossa máxima vai chegar aos 32 graus. A umidade relativa do ar vai cair bastante também. Então se prepare, cata a garrafinha d'água. Não esqueça dela jamais. Esqueça outras coisas, mas não esqueça a água. A água não esqueça. Fiasma em todo mundo, você também pode aparecer aqui no Bom Dia Goiás todo dia. É isso, ó. Sempre participando pra gente, obrigado. É isso, sim. Até daqui a pouquinho. Até já.